O quadrinho é o Qualquer Silva, ele é um vômito de palavras e imagens, é uma coisa que eu fiz meio na correria, na cagada, eu já tinha o texto pronto, uns textos que eu tinha pego de um tempo atrás e uns textos que eu fiz depois, é sobre um relacionamento que eu tive, é bem autobiográfico, tinha uns textos prontos, eu nem ia usar em quadrinhos, eu só tinha feito textos e é isso, daí eu peguei uns textos que eu fiz na época desse relacionamento, logo depois que eu saí do relacionamento e de agora, o que eu penso sobre o que aconteceu e tal, sobre reflexões, não é uma coisa muito linear, uma história é bem experimental, eu usei vários materiais seletórios, usei até lixo para fazer algumas páginas, amassei umas folhas de papel, usei umas canetas velhas que estavam acabando tinta e deu uns efeitos legais até. Também não tem um traço muito definido, eu só desenhei o que eu estava sentindo, basicamente. Cada página é o que sai, entendeu? Inclusive tem uma página que eu só peguei e amassei todo o papel e eu só escrevi por cima. Rolou um receio de fazer esse quadrinho? Ai, nossa, horrível. Não, não, eu estava muito nervosa para fazer esse quadrinho, porque é muito pessoal, né? Não, eu tive que me distanciar, mas porque eu pude, assim, tipo, tá, não, isso aqui é só um pedaço de papel que está falando umas coisas. Daí eu falava para a pessoa, ah, olha só, é uma coisa que eu fiz aqui, que não está nada relacionado à minha vida, é só umas coisas, é muito legal, pode comprar. Mas, é, não é, não é, a primeira pessoa que eu mostrei foi um amigo meu e foi muito tenso para mim, assim, tipo, fiquei chorando até, na real. Mas, depois disso, eu meio que fiquei vacinada, assim, tipo, tá, ele falou para mim que ele é chave, tá, um amigo que eu confio muito. Daí foi meio isso, assim, eu só toquei para frente, deixei, deixei ir, deixei rolar e tentei não pensar muito, principalmente no que iam achar do quadrinho, né, porque é meio tenso. Beleza. Tem uma parte que, para mim, é o grande momento do quadrinho, que é quando tu aparece refletindo sobre fazer esse quadrinho. Pode comentar um pouco sobre esse momento? É, foi a primeira parte que eu fiz, na verdade, que eu estava muito, muito nervosa em fazer, em, tipo, botar para fora, porque tem certas coisas que tu pensa, mas botando para fora, daí que tu entende, né, não? Mas, é, foi a primeira parte que eu fiz, daí eu pensei, tá, não, isso aqui não tem muito a ver, não é bem, não é bem isso. E daí eu peguei e pensei, tá, eu vou imprimir sua parte e vou dar um jeito de botar depois no quadrinho. E daí eu só botei num barbantezinho e eu achei que fazia sentido, assim. Tipo, só um adendo, tipo, na real não faz parte da história, né? É mais o pós, que foi antes de eu fazer tudo, mas é o pós-história. Ah, mas se encaixa bem pra caralho, eu acho. É, eu, te pergunto um negócio, você acha que esse tipo de história que tu contou aí é importante existir esse tipo de história? É importante pra mim, pessoalmente, falar sobre isso e botar isso pro mundo, né? Tanto, tipo, pra outras pessoas, pra verem que não é só com uma ou outra pessoa que acontece, pode acontecer com qualquer um. E é muito fácil disso acontecer. Antes de eu passar por isso, eu achava que era uma coisa assim, tipo, bah, não. As pessoas não são tão, não são escrotas, não se fazem de louco. Tá, tá tudo bem. Só eu consigo, é uma coisa que, tipo, na real, eu fico pensando agora, fui muito trouxa, sabe? Porque eu super pensava, ah, não tá, eu sei, eu sei como uma pessoa deve agir pra ser uma pessoa aceitável. Então, tipo, tá, eu tô meio segura disso, tô meio, tipo, tá, não, eu não vou me relacionar com uma pessoa que vai me prejudicar a níveis X, entendeu? Tipo, tá, ok, eu posso errar em alguma coisa, em outra, com pessoas, mas, tipo, é muito... Na verdade, é muito fácil ser manipulado, né? Certas pessoas, não sei. Talvez uma que outra seja, tipo, uma pessoa muito concisa de si, assim, tipo, vai lá e bate o pé e sabe da vida, entendeu? Mas, bem, eu acho que isso não é o caso pra muitas pessoas. E, enfim, isso pode acontecer com qualquer uma. Pode, e não só em relacionamentos amorosos, assim, tipo, qualquer coisa mais afetiva. Até em relação de trabalho pode acontecer umas coisas meio bizarras, né? Coisas familiares. E eu acho que, eu até pensei em não deixar aberto que tipo de relacionamento tinha com essa pessoa, sabe? Mas tinha coisas que eu queria falar que meio que tinha que dizer que era um relacionamento de relacionamento mesmo, relacionamento amoroso. Mas isso pode acontecer em qualquer... não igual, né? Porque nada é igual e nada... coisas são muito diferentes de pessoa pra pessoa, como pessoa lida também. Mas pode rolar de qualquer tipo de relacionamento. Rola muito em quadrinhos autobiográficos de, em entrevistas, autores, autoras falarem que, sei lá, fizeram quadrinho pra, de certa forma, entre aspas, se curar. Ah, é? Total. Você sentiu algo assim? Sim, sim. Vai, eu chorei muito fazendo esse quadrinho. Na real, eu chorei mais que eu não mostrando pras pessoas, assim. Ficava nervosa, eu começava a chorar, as pessoas ficavam tipo, nossa, o que tá acontecendo? Por que que tá assim, amiga? Tá, eu entendo. Calma. Mas é, realmente, é meio que cheia, mas é uma coisa, foi uma coisa que me libertou um pouco, assim, de certas coisas. Porque, tá, tudo bem, eu posso falar sobre isso, eu posso falar sobre isso, devo falar sobre isso. Talvez, depois de um tempo, eu posso, na verdade, eu devo dar uma parada, porque senão vai, tipo, não adianta ficar vivendo isso sempre. Mas foi uma coisa muito boa pra mim. Tipo, eu fiquei com, ficava com raiva, pensando assim, tipo, caralho, primeiro, como é que eu deixei isso acontecer? Um pensamento horrível, um pensamento idiota. E, tipo, por que que essa pessoa fez isso? Porque também tem a parte da pessoa, né? Tipo, não necessariamente a pessoa queria, queria me fuder, tá ligado? Só que... Em alguns momentos, sim. Em outros momentos, não, entendeu? Mas, tá, tudo bem. Eu acho que tem um certo ponto que as coisas podem ir, que a pessoa que é o abusador pode notar o que tá fazendo, pode aprender com os erros e pode ser uma pessoa melhor. E eu acho que todo mundo tem que ter essa oportunidade. E eu sinto que eu dei essa oportunidade muitas vezes. O que eu já publiquei foram livros mais de comédia, assim. Também era, meu trabalho geralmente é bem reflexivo, assim. Eu não tenho como fugir muito disso. Não consigo estar preso a mim. Acho que o primeiro zine que eu fiz, de verdade, assim, foi o Comendo Fora a Papura e Chorando. Que é um compeladão de coisas que eu fiz durante anos. Tirinhas e desenhos e qualquer coisa que eu fiz durante uns anos. Peguei uns sketchbooks e só taquei coisas lá. E deu muito mais certo do que eu imaginava. Tem outro que eu fiz com um colega meu, que é também sobre, é mais comédia, assim. Que é auto-sabotagem... Como é que é o nome, meu Deus? É auto-sabotagem. Mas não tem isso. Não? É auto-sabotagem. É auto-sabotagem. Nossa, por que eu tenho um título tão complicado? Nossa, é... Piromania recreativa e auto-sabotagem profissional. Ah, eu fiz isso com um amigo meu, que a gente tá virando muito parceiro agora. Inclusive, é o Sam. Ele tá ali. Que também é uma coisa meio estilo farofa, que é uma coisa meio jogada. Só que tem uma pequena linearidade também. É um processo de como... É um processo de como a gente fez o quadrinho, o próprio quadrinho. Meio meta. E daí a gente trabalhou junto. Junto total, assim. A gente... Um pintava as coisas do outro. Um pegava, fazia um rascunho. E a gente pegava e editava umas coisas do outro. E agora a gente tá no mesmo coletivo. A gente tá sendo super parceiro. A gente vai lançar um outro quadrinho, inclusive. Um FIC desse ano. Que a gente tá trabalhando nele. Queremos fazer um catarse. Depois eu quero conversar contigo sobre isso. Umas dicas. Que vai ser o Bike Punk. Que é um quadrinho sobre mobilidade urbana e distopias. Também com comédia, né? Com uma pitadinha de comédia. Porque eu não... Também não quero fugir disso. Eu acho legal, assim. Acho bom. Para limpar a alma. Ai, pode me achar nas redes sociais como... Tietibo. Só isso. Essa é uma arroba em todas as redes sociais. Não... É. Só nas redes sociais mesmo. Não tenho... Não tenho site. Não me procurem no Google. Só nas redes sociais. Obrigado, viu? Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.